E a cantora Shakira falou pela primeira vez sobre o divórcio. Essa fábula de que uma mulher definitivamente necessita um homem, porque sempre he sido bastante dependente emocionalmente de os homens, tenho que confesar-lo. E acho que essa historieta, de alguma maneira, eu consegui entender desde outra perspectiva e sentir que eu me basto a mim mesma, hoje em dia. Que quando uma mulher tem que enfrentar os embates da vida, sai fortalecida. Uma frase que me encanta, que diz que há um lugar reservado no inferno para aquelas mulheres que não apoiam a outras. E sim, estou completamente de acordo.